Oi pessoal da Associação Comercial, estamos de volta com uma série de vídeos Comunica aí e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que surgem muitas dúvidas em cima dele, que é marketing digital. Será que realmente você que de repente tem uma loja no centro ou uma loja no shopping, enfim, você que tem um pequeno varejo, precisa investir em marketing digital? Eu diria que você precisa investir em marketing digital tanto quanto você precisa ter energia elétrica para fazer as coisas funcionarem no seu negócio. A necessidade é evidente, até porque a gente não pode mais categorizar marketing digital, marketing virtual ou o marketing real. Tudo é uma coisa só, essa barreira ela não existe mais. A gente tem uma necessidade só e trabalhar no online e no offline integrado é muito importante. A gente trouxe três tópicos aqui que normalmente vocês podem até já estar trabalhando, mas a gente vai reforçar para poder olhar melhor para isso. O primeiro tópico deles é o Facebook. Ainda tem gente, e veio numa das perguntas, a necessidade de ter uma página de empresa ou uma página de perfil dentro do Facebook. A gente sabe que a página de empresa ela tem dados e possibilidades de você investir que a página de perfil não tem. Então aí tem um URL que a gente vai colocar para vocês, para vocês poderem migrar da página de perfil para a página de empresa, caso vocês ainda estejam trabalhando nessa página de perfil. Mas lembrando algumas coisas dentro do Facebook. Os problemas, eles já existiam antes. Tem muita gente que vem e fala, pô, eu vou abrir uma página de Facebook, eu vou ter que lidar com as pessoas e elas vão começar a perguntar algumas coisas que eu não quero responder. Mas vamos pensar, é a oportunidade que você tem de dialogar com essa pessoa e responder isso de uma forma bacana. E tratar o problema. Claro, não adianta você isolar. E com isso fidelizar o cliente, que foi o que a gente falou no vídeo anterior. Exatamente. E esse diálogo também vai te dar ideias para você lidar com esse consumidor ao vivo, na sua loja real. Então é importante a gente fazer essa leitura. É importante também a gente ter atenção na periodicidade das publicações. Não é quantidade que é qualidade. A gente vê muita página publicando duas, três vezes por dia, mas os assuntos até saem da esfera de conhecimento da própria empresa. Data sazonal, a gente encontra muito disso. Tem datas sazonais que não tem nada a ver com o ponto de contato com essa empresa dentro das redes sociais ou em qualquer outro tipo de mídia. Então é legal você ver o que você vai publicar. Você estruturar melhor isso para você falar menos, o que dá até menos trabalho, e falar de forma mais assertiva. E o terceiro ponto é aproveitar o painel que o Facebook oferece para você. Tem muita informação legal para você ler, para você aprender algumas coisas do que algumas pessoas estão recebendo a informação. De novo, isso vai te dar ideias de quais são os produtos mais consumidos e que você deve trabalhar na loja física também. Isso é muito bacana o que ele oferece para a gente. É de graça. A segunda plataforma que a gente vai falar um pouquinho é sobre o Google. Sobre a parte de busca do Google. Então, qual a importância de você estar bem posicionado ali na primeira página do Google? Tem duas formas de você estar ali bem posicionado. A primeira é o SEO, que é o Search Engine Optimization, ou seja, a forma que seu site é construído e como o Google lê esse site para caracterizar que ele é interessante ou não para as pessoas para estar ali no começo das buscas. Isso é bem legal. Como ele foi construído? Qual que é o acesso que eu tenho no meu site? Tem outros sites que referenciam o meu site? Tudo isso é calculado pelo algoritmo do Google e faz com que você esteja nas primeiras posições. Caso você não tenha essas primeiras posições, você pode fazer a questão de AdWords, que é você pagar para ter algumas palavras-chave que vão levar seu site na sua busca. Por exemplo, televisor 32 polegadas. Eu posso comprar essa palavra para ser encontrado dentro do Google. Claro, quanto mais genérica uma palavra for, mais caro você vai pagar. O Google trabalha com um grande leilão de palavras-chave. Então, se você conseguir saber qual que é o seu produto mais procurado e a característica do seu produto mais procurado, melhor, você vai pagar menos e vai ser melhor ranqueado dentro do Google. No Google, também é importante a gente prestar atenção no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita que ele oferece para você cadastrar sua loja física com foto, a localização no Google Maps, horário de atendimento e outras coisas de graça. Então, você consegue estar ali do lado direito, até vocês podem reparar aí na tela, do lado direito do Google, com essas informações mais importantes. E como eu falei, é só entrar google.com.br barra Meu Negócio e você cadastra o seu gmail e você consegue trazer essas informações para o seu usuário. E a terceira questão e não menos importante é você ter um bom site. O site é onde você vai ter os seus produtos e o seu discurso da maneira que você quiser. Então, é importante a gente prestar atenção aí no seu próprio site. A gente sabe que, como o marketing digital é uma coisa relativamente nova, especialmente para aquele pequeno, micro empresário, até alguns médios e grandes empresários também, a gente está à disposição lá na associação comercial, mediante agendamento, para entender de fato qual é o teu problema e como que nós, da VERB e da associação comercial, podemos te ajudar a alavancar cada vez mais negócios. Forte abraço, até o próximo vídeo. Sucesso nos negócios! Tchau!